Fala galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo não vai ter nenhuma vinheta, não vai ter nenhum bordão inicial porque esse vídeo é urgente e eu tenho que ser claro e objetivo com vocês. Eu preciso que vocês ajudem a todo mundo que gosta de comprar produto importado. Se você compra produto importado, independente do que seja, se você compra na China ou se você compra no Mercado Livre, você precisa assinar essa petição e essa ideia legislativa que está aqui nos primeiros links na descrição porque os correios começaram a cobrar o despacho postal de 15 reais para qualquer mercadoria que comprar importado e chegar aqui no Brasil. Então se você comprar um produto que é 5 reais, você vai ter que pagar 15 reais a mais aqui para o Correios e já tem várias postagens aí na internet mostrando que essa cobrança de despacho postal de 15 reais não é legal porque a gente já paga o frete para quando a gente compra produto importado e a gente vai ter que pagar mais despacho postal aqui no Brasil. Isso está totalmente errado. Então eu preciso que você compartilhe o máximo possível essa mensagem aí para todos os seus amigos, para eles assinarem essa petição e essa ideia legislativa porque assim a gente vai conseguir combater esse meio de corrupção que eles estão fazendo para tentar roubar o nosso dinheiro a qualquer custo aqui no Brasil com essas compras de importação. Além da gente já pagar várias taxas de importação, agora a gente vai ter que pagar 15 reais para qualquer produto mesmo que não seja taxado quando a gente comprar de fora. Então a gente precisa ter no mínimo aí 20 mil assinaturas e o interessante é que a gente já conseguiu chegar a mais de 15 mil assinaturas aí na petição e é simples, você só precisa cadastrar com o seu Facebook lá que você assina pelo seu Facebook mesmo. Então eu vou deixar aqui embaixo a ideia legislativa para você apoiar também que a gente precisa de 20 mil, já tem 8 mil na ideia legislativa e já tem 15 mil na petição. Então você clica aqui nos links embaixo, compartilha para os seus amigos e assina essa petição para a gente não ter que pagar esse despacho dos Correios que é abusivo com todos os brasileiros aqui que compram produtos importados ou que compram produtos em lojas aí que são importados que eles vão ter que aumentar o preço também por causa dessa bobagem que os Correios estão fazendo com a gente. Então eu vou deixar aqui na descrição todos os links relacionados a essas notícias para vocês conferirem e também vou deixar um link aqui do vídeo do Flávio Balk que ele mostra que já está sendo cobrada essa taxa ele mostrou no vídeo dele os prints lá e você pode assistir, eu vou deixar nos links aqui na descrição também e eu vou deixar também o primeiro link que é o link que você tem que assinar então assina isso e depois você começa a compartilhar aqui para todos os seus amigos para eles saberem disso que está acontecendo que isso é um fato inadmissível no nosso país.